Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Você não. Você não pode receber o corpo de Cristo. Não pode me negar a comunhão. Claro que posso. Porque sei que não está arrependida dos seus pecados. Nunca mais me faça isso e muito menos na frente de todo mundo. Sente vergonha que as pessoas saibam que não merecem receber a comunhão? Justo tem razão. Você é omitido. Pensa que é Deus Todo-Poderoso com direito de julgar todas as pessoas. Sou um simples padre que acaba sabendo de muitas coisas. Entre elas, que você não pode vir à igreja como se fosse a pessoa mais cristã do mundo. E além do mais, querer que eu lhe dê a comunhão depois de tudo que eu sei. E o que é que você sabe? Anda, viola o segredo de confissão e grita na minha cara. Basta eu dizer que você não tem a consciência limpa? Está enganado. E você diz que o metido sou eu. Em que má hora você voltou pra cá? Eu poderia dizer o mesmo. Que em má hora você resolveu se juntar com um homem tão desprezível como seu marido. Mas talvez tenham feito porque são exatamente iguais. Se não tem mais nada a dizer... Por favor, saia. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor.